Música Anda cá lá, verde gaio, encosta-te ao meu peitinho O seu toque lá vai dentro, vai contar-te ao meu brancinho Música O meu peito é meu, que me custa um bom dinheiro De 24 vinte e já no Rio de Janeiro Música Na volta do verde gaio, encontrei quem me quer bem Agora já não desejo encontrar com mais Música Eu toquei o verde gaio pelas portas a pedir Mas eu sempre venho a usar cama para dormir Música Música